E o Carnitrix é terrível e muito sinistro, todo mundo sabe. Mas e se eu falar pra vocês que tem um Carnitrix que é bizarro de forte? E eu estou falando do Carnitrix Celestial, o novo Carnitrix do Universo de Ben 10. E é ele que eu quero fazer hoje, galera. Mas pra fazer esse Omnitrix não é nada fácil. Até porque, galera, eu vou precisar de um Carnitrix, vários Grain Omnichip e quatro estrelas do Nether. E todos esses itens não é fácil de conseguir. Eu acho que o mais tranquilo de fazer, galera, vai ser o Carnitrix. Porque eu já tenho aqui esse núcleo do Carnitrix. E as únicas coisas que faltam são Omnichip e placas de ferro. Bom, as placas de ferro é bem facinho de fazer, galera. Até porque eu tenho bastante ferro aqui, ó. E aqui eu já fiz as placas de ferro. E com essas placas de ferro aqui, galera, eu já vou até preparar, mano, antes de tudo. Pra tá fazendo até os Omnichip, né. Que é bem tranquilo de se fazer o Omnichip. O único problema é que eu não tenho mais ferro. Mas desse jeito é que eu tenho ferro agora. Aí eu faço esses DNA Cristal. E com esses DNA Cristal, se eu não me engano, galera, eu já consigo tá fazendo Omnichip, ó. Tá faltando... Ah, essas duas placas. É verdade, né. Tem essas duas placas que se faz assim. Eu vou ter que fazer muitas dessas placas, galera. Eu vou até preparar mais. O porquê? Porque juntando essas placas com tesoura, no caso, eu vou ter que fazer duas. Você consegue fazer a linha, né. E precisa de, se eu não me engano, seis linhas pra tá fazendo. Ou três linhas. Três linhas, né. E agora o Omnichip tá feito. E desse jeito aqui, galera, se eu não me engano, eu vou ter o Carnitrix. Vamos ver. É, eu inverti. Mas desse jeito agora, eu tenho o Carnitrix. Então o primeiro passo já foi dado. Só que o difícil é agora, galera. Porque eu vou precisar de Grey Omnichip e quatro estrelas do Nether. Mano, é muito difícil conseguir estrela do Nether. Muito. Já esse Grey Omnichip aqui vai ser algo mais fácil de se fazer, né. Porque só se usa esse Cristal Grey. E o Cristal Grey precisa só de corante cinza. E o corante cinza se faz com corante preto e negócio... Ah, galera. É fácil até de conseguir, mano. É bem fácil. O único problema é que o meu inventário tá muito, muito, muito cheio, né. Isso aqui dificulta um pouco as coisas. Mas é fácil de conseguir. E logo, logo, galera, eu vou tá mostrando a nova construção aqui do servidor que tá bem atrás de mim, mano. Cara, esse daqui tá sensacional, mano. É sério, tá incrível. Mas, ó, galera. Vindo aqui na água, ó. Já vou até virar o diamante. E aqui eu consigo derrotar essa lula. E a lula já dropa essas coisas pra tá fazendo corante, né. Vamos ver aqui se eu já consigo tá fazendo alguns corantes. Ó, e já fiz aqui corante Grey. Eu consegui fazer quatro. Cara, eu acho que quatro é o suficiente. Até porque não tem outra lula aqui no mar, não, galera. Bem aqui na minha casa já tinha uma lula bem aqui perto. Mas dessa vez acabou já. Já era, tinha só uma. Mas eu acho, galera, que de verdade mesmo, só com esses quatro corantes é o suficiente, mano. Então eu vou tá voltando pra minha casa. Já que nesse marzinho aqui não tá nascendo mais nenhuma lula, né. Por algum motivo, a lula se tornou um mob muito raro no Minecraft, cara. Era muito fácil encontrar lula. E hoje eu acho muito difícil de encontrar uma... Qualquer lula. Até a normal. Acho muito difícil. Nossa, só foi eu falar, galera. Olha isso. Eu não... Eu vou falar mais, mano. Eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Beleza, agora eu já consigo tá fazendo aqui esses Grey Cristal. E com esses Grey Cristal, eu já faço o Grey Omniship. Então a única coisa que resta é as quatro estrelas do Nether. E é aí que tá o problema, galera. Conseguir as estrelas do Nether. Eu teria que derrotar quatro Wither. Mas eu vou falar pra vocês que eu tenho um plano, cara. Eu tenho um plano. E pra conseguir realizar esse plano, de eu conseguir as estrelas do Nether mais fácil, eu vou precisar me transformar aqui no fantasmático. Já vou fazer aqui uma picareta de diamante. Ó, pra quem é mais antigo do Minecraft vai entender o que eu quero fazer, galera. Vou ficar intangível. Ih, na real eu não vou ficar intangível agora, não. Até porque antes de tudo eu preciso fazer um balde e colocar água nesse balde. Agora sim eu vou ficar intangível, rapaziada. E eu vou descer, mano. Tipo, descer muito. Muito, 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 muito. Eu não sei se vai dar. Não sei se vai dar. Ah, quase. Mas aí eu fico intangível de novo. É nessa lava aqui já não dá. Mas provavelmente nessa dá. Aí, ó. Perfeito. Aqui, ó. Vou só tampar aqui essa lava aqui, ó. E colocando a água aqui em cima, eu vou tá fazendo muito obsidian. E, meu Deus do céu, tô até pegando fogo, galera. Tomar cuidado aí que as coisas estão perigosas, né? Mas agora eu vou virar um alien que quebra as coisas mais rápidas. Cadê? Eu acho que eu devo ter aqui o XLR8. Boa. Nossa, mas o XLR8 não enxerga no escuro, galera. Meu Deus do céu. O cara é celestial e não enxerga no escuro. Pelo menos ele tem velocidade aqui pra quebrar as coisas mais rápido, né? E nem é tão mais rápido assim, galera. Melhora só um pouco. Porque ele tem velocidade, né? Ele tem speed, não haste. Mas eu preciso pegar cinco dessas obsidias aqui. Perfeito. Peguei as obsidias. E agora é só eu voltar lá pra cima aqui utilizando o fantasmático. E agora, rapaziada, eu só preciso tá pegando um pouquinho de cana-de-açúcar. Na real, não vou pegar só um pouquinho, eu vou pegar bastante. Porque eu vou utilizar muito cana-de-açúcar pra ver se meu plano dá certo, galera. Mas muita mesmo, não vai ser pouca. Eu acho que essa quantidade aqui já tá boa. E agora eu vou tá mostrando pra vocês... Mano, por que você quer brigar comigo, cara? Ah, eu vou fazer um... Mano, deixa eu fazer aí e depois a gente pode brigar? Pode ser, pode ser de boa. Inclusive, eu vi aqui que você roubou o meu celeiro, né? Ah, mano, eu ia mostrar aí o seu celeiro, não, né? O nosso celeiro, o meu celeiro. Eu fiz quase tudo. O quê? O quê? Eu fiz 90% do celeiro, mano. Tá mal, já. Tá mal, já. Ó, você é mentiroso, né, mano? Você que não fez isso, é mentiroso compulsivo nesse nível, velho. Você é mentiroso, mano. Eu que fiz esse celeiro, velho. Vem cá, vem cá. Pega esse aqui. Como é que você explica isso aqui, então? Segue a seta. Mano, provavelmente é coisa da sua cabeça, né? O Herbertinho fez o celeiro. Crazy é mentiroso compulsivo. Mano, você que é mentiroso. Você tem que tomar vergonha na cara, mano. As plaques falaram. Eu fui te resgatar e você me chama de mentiroso compulsivo? Mano, por algum motivo, Crazy, quando você me resgatou, todos os meus itens sumiram. Eu perdi. Sério. Ah, zero é seu, né, mano? Olha aí, tá vendo como você é? Acho que a culpa é minha. Lógico. Que isso? Que isso? Não fiz nada, velho. Não fiz nada. Eu tava sozinho na vila aqui e não foi você. Não, lógico que não. Tá bom, velho. É de você acreditar em mim ou não. Até começou a chover, pra confirmar, mano. Tá vendo o tanto que eu tô falando a verdade? É triste a situação que eu tô aqui. Não, não, demorou. Demorou, então. É isso. Eu vou te esperar aqui, ó. Vou te esperar bem aqui, ó. Em cima desse prego aqui, ó. Tá bom, eu já vou fazer meu mini-trix. Tô quase terminando. Sim, galera, era isso daqui que eu queria mostrar, né? O meu celeiro, né, que o Herbert mentiu, falou que é D. É nosso, né? Foi nós dois que fez, né? Mas beleza. É o meu celeiro, onde tem aqui, ó, o Fábio. Tem o Fábio Carilho aqui, né? Aí aqui tem as galinhas, que tem, no caso, o Herbert T-Game 2, que é o irmão do Herbertin. Tem o Rajinx e o Terasso, que sempre tá competindo pela mesma mulher, que só tem aqui uma porca. Eu não sei se é porca, fêmea, ou um porco, fêmea. Desculpa, galera, eu sou burro, tá? Só o analfabeto. E aqui também tem aqui, ó. Aqui é essas vacas, né? E esse daqui é o Fuyuki, tá, galera? Esse daqui é o Fuyuki, essa vaquinha colorida. E, mano, falta duas coisas, galera. Duas coisas. Primeiramente, eu preciso vir aqui na parte de trás e conseguir um pouco de couro. Porque lá dentro, galera, só ficam as vacas e alguns animais que estão prênhos, né? Ou que estão pra procriar. E aqui fora fica, tipo, mais a massa mesmo, tá ligado? Então, pô, aqui eu preciso pegar aqui, pelo menos, galera, mano, muitos couros, velho. Se eu não conseguir pegar muitos couros, eu vou ficar muito magoado comigo, velho. Mas vamos lá, consegui pegar oito, nove. Cara, eu não sei se nove vai ser bom não, galera. Mas tá bom, vou tentar com nove mesmo. Vou até pegar só mais um pouco aqui, que depois vai vir todas as que estão lá dentro e vai vir pra cá, tá, galera? Mas beleza, ó. Sobrou ainda algumas vaquinhas ali e depois eu levo as prênhas pra lá. Mas agora que eu já tenho tudo que eu preciso, galera, eu vou fazer tudo aqui em papel. Esses papéis aqui eu vou transformar em livros. Agora, eu preciso fazer uma mesa de encantamento, que era por isso que eu fui lá pegar essas obsidias. E agora é a sorte, galera. Agora é onde eu conto com a sorte. O porquê é onde eu conto com a sorte? Tá vendo esses livros aqui? Ah, é mentira, mano. Eu não tenho lápis azul, cara. É sério que eu vou ter que descer pra pegar lápis azul, mano? Não é possível, velho. Não é possível que nem na loja tem, mano. Caraca, galera. Que azar, mano. Que azar, rapaziada. Tá, beleza. Não tem problema não. Vou me transformar aqui no fantasmático e vou pegar o lápis azul e rapidão, né? Até porque esse método de farming não tem erro, né, galera? Aqui não falha, né? É só você descer que você encontra o minério que quiser. E nem eu acabei de achar esse lápis azul aqui. Eu já vou tá pegando eles, galera. Porque vocês vão ver pra que eu vou usar, né? Na real, vocês já sabem pra que eu vou usar, né? A galera que é mais antiga do Minecraft fazia direto isso. Mas assim, galera. O meu plano é eu conseguir fazer um desses livros e pegar pilhagem, mano. Aí se eu não tenho pilhagem ali, ó. Eu encanto alguma dessas coisinhas aqui bobo, ó. Tipo, pego eficiência. E vejo-se, ó. Aí vai mudando, viu? Mas ainda não veio. Então vamos pegar aqui qualquer outra coisinha aqui pra encantar. Até ver se consegue pegar um pilhagem, ó. Só que pelo que eu tô vendo, eu tô bem azarado, galera. Tô bem azarado, véi. Rapaziada, o único problema é que eu tô ficando sem XP. E, mano, não tá vindo pilhagem aqui, cara. Eu tô... Tô começando a ficar assustado já. O que foi isso? O que foi isso? Mano, eu tô tentando fazer um livro virar pilhagem, véi. Mano, você tá meia hora parado aqui, véi. Você não conseguiu pilhagem até agora. Não, eu perdi todo o meu XP, véi. É um livro de pilhagem? Quando você me salvou, tá ligado? Eu posso fazer ele pra ser baratinho. Eu troco por dois livros. Um com proteção... Dois com proteção, mano. Pera lá, por causa de otário. Mano, você pode fazer um proteção 2. Eu viro island se eu quiser proteção. Putz, tá. Você tem um ponto, mano. O que você quer por esse livro? Milzão. Ah, que isso, mano. É um pilhagem 3. É um pilhagem 3? Pilhagem 3. Eu tô fazendo barato, porque eu vendi ele por 1.500. Tá, tá. Agora você me convenceu, mano. Tá aí, ó. Mil reais na sua mão. Tamo junto, aliado. Dá aí, ó. Opa, valeu, mano. Valeu, rei. É, agora vai lá que eu tô esperando aqui. Anda logo, hein. Deixa eu te perguntar. Lá na sua loja ainda tem cabeça de esqueleto? Tem. Tem cabeça de esqueleto e areia. Tá, eu vou fazer umas compras lá depois, mano. Já vou lá. Demorou, demorou. É, nóis. Bom, galera, agora que eu consegui essa pilhagem da forma mais inusitada de todas, eu vou colocar aqui... Faltou um de XP. Mentira. Nossa, eu fiquei gastando tanto meu XP, galera, que ficou literalmente faltando um XP, cara, pra eu conseguir colocar esse encantamento na minha foice, né? Nem espada, nem machada. É uma foice. Mas beleza, eu vou conseguir esse um de XP, galera. Ah, da forma tradicional, né? Vindo no mar derrotar a Drawned, cara. Essa aqui é a forma mais fácil de conseguir XP aqui no Minecraft. Até então, no nosso servidor, né? Porque aí pode ser diferente de mundo pra mundo. Ó, bom que tem até creeper e tem outro Drawned. Perfeito, galera. Ih, não deu 6 de XP, mano. Foi iludido, cara. Que isso? Ai, mas tá bom. Não tem problema não. Vai dar 6 de XP agora, cara. Pronto, 6 de XP. E agora eu encanto com pilhagem 3. Perfeito. Bom, a minha jornada pra ir atrás das estrelas do Nether tá quase pronta. Só falta uma coisa antes. Então, eu vou ter que pegar aqui algum alien que voa e um alien que... Na real, eu vou pegar um alien que é rápido do que um que voa, galera. Eu vou transformar aqui no XLR8, que tem um lugar onde eu quero visitar, cara. Tem um lugarzinho que eu quero tá visitando. Beleza, galera. Então, agora eu vou vir aqui na lojinha do Herbert, né? E vou tá pegando aqui, galera, pra invocar dois Wither, mano. Na real, eu nem vou pagar, mano. Como eu salvei a vida desse cara, eu não vou pagar, não, galera. Sai fora, mano. Pelo arresgatar ele, ele quer ficar me cobrando algumas coisas. Nossa, eu também sou bonzinho, mas não sou bobo, né, galera? Aí também é demais, né? E eu vou pro Nether pra enfrentar ele. Também não sou bobo. Vou colocar aqui um alienzinho bom, né? Tipo, um fantasmático. Já vamos tá enfrentando o Wither. Cara, eu acho que aqui mesmo dá pra enfrentar ele, mano. Cara, eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou colocar ele... Eu vou enfrentar ele aqui mesmo, não tô nem aí, véi. Aqui é um lugarzinho fechadinho, mano, onde ele não vai ficar dando trabalho. Talvez eu tenha que enfrentar até dois Wither, né? Eita. E perfeito, galera. Tá vindo o Wither. Tá vindo o monstro. Ai, meu Deus. Já, já ele vai explodir. Esse não já... Eu acho que ele já explodiu, galera. Cadê ele? Achei ele, galera. Achei ele. Ele tinha acabado de explodir, mano. Explodiu agora. Então demorou. Vamos bater aqui nele. Mano, o bom é que a Estrela do Nether, ela não queima, galera. Esse daí foi vocês que me ensinou no comentário que elas não queimam, mano. Então isso acaba sendo muito bom, véi. O ruim é que ele tá invocando um monte de bicho aqui que é forte pra caramba também, né? Tem que tá tomando cuidado com esses bichos aqui que ele tá invocando. Ó a minha vida também. Vai, 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 vai. Beleza. Derrotei o Wither, mano. Perfeito. Consegui derrotar aqui um Wither. Tá, espero que ele drope mais do que uma Estrela do Nether. Vai, 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 que eu já tô aqui pra pegar. Calma aí. Eu quero pegar. Nossa, o bicho... Ó, ó esse bicho aí, mano. Tá, tem uma só Estrela do Nether, eu acho, galera. Ah, sério isso? Tá, eu vou ter que pegar e fugir. Pega e foge, pega e foge. Nossa, não funfou, mas que sorte, moleque. Vamos conferir, galera. Duas! Eu tô com duas! Como assim, véi? Nossa, eu acho que eu acabei pegando uma sem nem ver, cara. Tá, agora eu preciso encontrar só mais uma areia aqui, galera, que eu peguei uma menos pra tá invocando o Wither, mano. Mas isso não tem problema não, né? Eu tô no Nether, é muito fácil de encontrar essa areia no Nether, cara. O único problema é que o voo do fantasmático, ele é bem lento, véi. Não compensa eu ficar voando com o fantasmático, compensa eu ficar assim, ó. E já achei, ó. Falei que era fácil? Beleza, galera. Agora vai ser só invocar mais um Wither. Vou reativar aqui meu modo, porque eu não sou bobo. E já era, moleque. Veia o Wither. Tá, eu preciso derrotar ele, galera. Preciso derrotar ele. Bom, eu acho que aqui vai ser mais fácil de derrotar, porque ele tá num espaço mais amplo, galera. Olha lá, ele já tá vindo. Tanto que ele já tá vindo. Nossa, mas ele já tá... Esse aqui tá me atacando bem mais do que o outro me atacou, mano. Nossa, tá atacando muito mais, galera. Mas beleza. Olha o dano que o Wither toma, véi. Cara, ele tomou um dano abs... Nossa, mas olha o tanto de bicho que ele tá invocando. Que isso, moleque? Ele invoca muito bicho, galera. Calma aí. Vamos lá. Acertei. Mano, mais um tapinha e vai. Mais um tapinha e vai. Mais um tapinha e vai. E... Ai, vai, vai. Tem que ser copilhagem. Tem que ser copilhagem. Toma. Derrotei. Derrotei, galera. Derrotei. Pegar aqui as estrelas do Nether. Eu vou ver... Ih, dropou já. Dropou. E peguei. E olha aqui, galera. Quatro estrelas do Nether. Ou seja, a pilhagem funcionou, cara. Como é pilhagem 3, eu achei que viria mais, mano. Achei que viria umas 6. Ou umas 7, né? Mas beleza. Só de ter vindo um pouquinho a mais já tá ótimo. Desse jeito aqui, eu faço o Carnetrick Celestial. Ai, 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 galera. Agora finalmente eu tenho dois omenetrick Celestial. Mas sabe o que eu quero ter agora? É o like de vocês, rapaziada. Então se você tá assistindo esse vídeo, né? Não deixa o like. Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia. E assim você não perde nenhum. Mas já estou aqui com o Carnetrick Celestial. Só que, galera, eu tenho 0 XP. Ou seja, cada XP é um alien. Então eu não tenho nenhum alien. Mas eu quero tá pegando aqui o meu primeiro XP, galera. Eu quero tá pegando o meu primeiro XP aqui mesmo, ó. Na onde eu sempre venho. Que aqui é um lugar que, bom, sempre é fácil de conseguir XP. Porque se não tiver drowned, tem pelo menos peixe. E peixe no Minecraft dá um XP bem legal, galera. Ó, tem até as lulas que tão nascendo bastante. É, o drowned que eu queria não tem mesmo o drowned, né? Mas eu vou vir aqui, ó. Eu vou derrotar todas essas lulas aqui. O bom que já me dá até corante. E desse jeito eu tô com um de XP já. Ó, tô quase liberando dois, né, galera? Deixa eu ver qual é o primeiro alien. E o primeiro alien é... Uh! Chama Celestial do Carnetrix, mano. Que da hora, moleque. Tá, isso aqui é irado. Bom, rapaziada. Como eu ainda tenho uma missão secreta. Sim, eu tenho uma missão ainda pra concluir. Eu vou tentar pegar mais XP aqui mesmo, cara. Eu sempre venho pra cá derrotar alguns robozinhos. Porque aqui nascem uns robôs que dropam muito XP, galera. E eu não vou nem gastar isso daqui, ó. Vou gastar esse meu machado. Eu vou tentar derrotar só um. Nossa, que... Caraca, o chame é forte, galera. Caraca, mano. Eu acho que eu liberei todo o Omnitrix, mas caraca. Eu tô indignado, galera. O chame é forte, véi. Tá, e agora eu liberei o Quebra Estrela. Que no caso é o Quatro Braços. Nossa, olha isso. Ele é tanto diferente, né? Porque ele é do Carnetrix. Da hora demais. Temos também o Diamante Platina, né? Que é o diamante do Carnetrix mais. O modelo celestial dele. Temos aqui também o Galaxitoide. Que é um insectoide todo bizarro, né? Mas também como o Alien X. Ele é bem forte, hein? Ele é... Ele é bem forte, galera. Ele é... Caraca, ele é bem bizarro de forte. Na real, todos os aliens aqui é bem forte. Mandíbula profunda. Oh... Oh... Oh, o Aquático, mano. Oh, o Aquático é irado, galera. E o último é o Aprimorador Celestial. Que, bom, é esse Ultra T aqui do Carnetrix, né? Ele é bem bizarro, bem bizarro mesmo. Tá, mas agora, galera, eu vou lá resgatar minha missão secreta. Vocês vão ver. Vocês vão entender o porquê eu tô falando de resgatar, galera. Mas, ó, aqui, ó, como vocês podem estar vendo, tem muitos e muitos lobos, mano. Olha isso. É bastante lobos mesmo? E vocês já estão perguntando, mas por que tem tudo isso de lobo, Crazy? Cara, a resposta tá muito simples, galera. Mas por algum motivo tem aqui, ó, a raça do Lobisbem, mano. Olha aqui, ó, tem logo dois deles e eles estão, tipo, olha isso. Eles estão dominando tudo e obrigando os lobos a fazer o que eles querem, mano. Eles já chegaram me atacando sem eu fazer nada. Mas, beleza, então, eu vou tentar virar aqui, ó, o... Beleza, o Aquático. Eu quero estar testando a força do Aquático, moleque. E eu quero estar tentando enfrentar pelo menos um lobo e depois eu troco de alien. Vamos ver. Toma. Será que eu tomo dano? Nossa, eu tomo meio coração, galera. Nooooss. Isso aqui, ó, DNA Yenadosha. Eu nem sei o nome dessa raça, galera. Mas derrotei aqui um. E falta derrotar só o outro, mano. E pra derrotar o outro eu vou estar usando o Ultra T, mano. Vou estar usando aqui o Ultra T. O Ultra T tem uma regeneração bem boa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele já tá até com um lobo aqui, ó. Falei, os lobos seguem ele, mano. Moleque. E o pior é que ele é do mal, galera, né? Nem que ele é do bem, mano. Se ele fosse do bem, eu deixava. Mas esse bicho é do mal. E que isso, cara? Esse unitrix é muito forte. Derrotado. E aqui, galera, como vocês podem estar vendo, ó, sobrou vários e vários lobinhos, mano. Vários e vários lobinhos. E tem uma coisa que tá faltando no meu celeiro, velho. Vocês já imaginaram, né? Vocês já imaginaram. Tá, eu vou tentar achar aqui, galera. Oxi, eles tão brigando, mano. Eu vou fazer eles para de brigar. Para de brigar aí. Para de brigar aí. Isso, aí. Aí eles vão tentar cuspir em mim e param de brigar, pelo menos. Tá, galera. Mas o que eu tô procurando, cara? Eu vou encontrar, mano. Aqui tem muito lobo. E eu sei que eu vou encontrar, velho. Pelo menos um do estilo que eu quero. E olha aqui, galera. Eu encontrei, mano. Eu encontrei. Eu acho que esses daqui são os papos. Mano, por que tá todo mundo me olhando? Que isso? Da onde surgiu tudo isso de lobo? Tá todo mundo me olhando, cara? Bom, se vocês me permitem, papai e mamãe, não sei quem é o papai. Mas eu quero estar levando esse daqui para casa comigo. E aí? Ah, Willek! Agora eu tenho um lobo, galera. Boa, mano. Eu queria tanto lobinho, velho. Vou levar ele para minha casa. Espero que ele esteja me seguindo, velho. Eu quero estar levando ele para minha casa. Ele vai ter um novo lar. Ele não tá me seguindo. Ele tá seguindo. Que bonitinho. E aqui vai ser a nova casinha do lobo, né, mano? Ele vai ficar aqui, galera. Ele ainda não tem nome. Até porque vocês que vão escolher o nome dele, tá? Então o comentário que tiver mais curtida vai ser o nome do meu lobo, né? Olha isso, cara. Que bonitinho, velho. Que bonitinho. Bom, já liberei todos os aliens desse Omnitrix. Já consegui arrumar meu celeiro. Só falta a batalha com o Bunda Mole do Ebert, né? Vamos, então, tá esperando ele chegar ou voltar para cá. Mas antes de irmos para a nossa batalha, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Aquiles, que fez o Crazy 1007 utilizando um Omnitrix e se transformando no Quatro Braços. Temos também o desenho do Davi, que fez o Crazy 1007 utilizando uma coroa e a roupa do Ben 10. E é claro que também teríamos o Shaquitrix que o Carlos Eduardo fez, que ficou sensacional. Esses foram os desenhos de hoje do cantinho dos inscritos. Teremos também o Trio Fantasma Frio, o Blood Purple e o User da Bainha 122, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz para aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addonpacks e modpacks que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho para mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. O importante é vocês mandarem um desenho para o Crazy177, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Romanos 1,16 Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, galera, muitas pessoas têm vergonha do evangelho, de falar sobre o amor de Deus, de falar sobre Deus, igreja, essas coisas. Só que assim, galera, você não precisa ter vergonha. Você vai sentir vergonha de sentir o amor do Pai de todos? Não tenho por que sentir vergonha. E Deus é a salvação daquele que crê. Então nunca se esqueça disso e sempre fale de Deus para as outras pessoas. Que aí você vai estar convencendo outras pessoas a conhecer e aceitar Jesus. Oh, Crazy. Oh, e aí? Peguei, rapaz. Ele tá crescendo? Crescendo o quê? Ciccone ele fica verde? É, é. Ah, eu queria que ele ficasse pequeno pra sempre, mano. Mas não dá ele comida, pô. Aí ele vai ficar com fome? Ele não fica com fome. Ah, beleza, então. E aí, é, bicho, beleza? Beleza, mano. Então, você viu que agora... O cara quer manter o cachorro anão pelo resto da vida, velho. É que agora eu tô cuidando de animais, né, mano? Você viu? Eu vi, mano. Eu vi o Rajinx ali, o Fuyuki. Você curtiu, né? Você curtiu, né? Não, mano. Isso, achei uma ofensa, pra ser bem sincero. Ah, ofensa? Ah, sim, meu, mano. Você que veio me desafiar, eu já quero te propor o desafio controle remoto. Ah lá, ah lá. E o churrasquinho de... E o churrasquinho? Vai ter também controle remoto? Aí vai estar pegando fogo, bicho. Caramba. Ó, se eu vencer, você vai ter que trazer um gato pra eu domesticar, sem ser domesticado. Nossa, não. Calma lá, calma lá. Você quer que eu traga o gato... E os itens pra eu domesticar? Tá muito na preguiça, né, velho? Sim, mano. É por isso que eu quero competir, eu quero competir. Não, mas aí se eu ganhar, eu tenho que ter alguma coisa também, mano. Você pode me mandar um desafio, propõe agora. Pode, pai. Eu quero que você constrói uma casa pra mim, velho, que eu cansei de morar aqui em barraca ali. Pode ser, pode ser. Fechou, então. Fechado? É, eu construí... Você acha que eu gosto de construir, que eu construí bem, é? Não, mas eu tô com preguiça. É porque eu que fiz celeiro, né? Sua bunda, Crazy. Beleza, quando você vai lá já... Oxe, tem duas páginas? Tem duas páginas, eu não sabia, Ebert! Meu Deus, mano, o cara começou a jogar agora, né? Nossa, que da hora, mano. Mano, mas eu não sabia que existia isso. Mano, eu tava pensando aqui, enquanto você demorava dois anos pra fazer seu Omnitrix, bora eu lutar ali naquele castelão ali? Ô, vamos? Já até sei como eu vou lá, mano. E agora eu tenho mais Allen? Toma aqui. Olha que da hora, mano. Ô, caraca. Ô, é bizarro, né, velho? Ô, é estranho pra caramba, velho. Os bichos é feio e bonito ao mesmo tempo. Você acredita que eu tive essa mesma impressão? Que eles é feio e bonito ao mesmo tempo? É, é muito estranho. Ó, no primeiro PVP, eu já vou escolher um Allen que você não esperava. E é melhor de três? Melhor de três, né? Só demorou, quando você falar já, então. Tá bom. Um, dois, três e já. Tá valendo. Olha isso. Ah, é mentira. Ele é muito forte, mano. Tá valendo? É sério mesmo? Não sei não. Vou gostar com tudo. Não, é que ele deve... Nossa, você também, viu? Ele não... Eu não enxergo direito, mano, mas eu escolhi ele pela velocidade, velho. Opa. Não vai dar pra mim, não, se pá... Ih... Você ficou quanto de vida? Você arrancou metade, velho. Diamante tem muita vida. É, isso era... Diamante teria muita vida, eu já sabia. Tô chegando aí, tô chegando. Tá, cara. Dessa vez, eu não sei com quem eu vou, não, mano. Ô, então vamos fazer o seguinte. Você dá a contagem aí. Tá. Um, dois, três, já. Que spam, spam, mano. Ih, eu tô de aquático, mano. Aquático? Caralho, mano. É luta da hora. Valendo, valendo. Valendo, valendo. Então vai. Jotter, quis de água. Dá dano? Nossa, eu não enxergo. Ah, você não enxerga? Não. Ah, agora então. É minha vantagem. Toma. Toma, toma. Nossa. Toma. Nossa, você é forte demais, mano. Ai, ai. Ai. Ah, mano. Com bem, bem no finalzinho, né, mano? Mano, voltei pra princípio. Ainda bem que tá tudo aberto. E aí? Cara, você vai com qual? Mano, agora eu não faço ideia, velho. Pra ser sincero. Eu não quero ir de quatro braços. Eu também não, né? Nem o diamante, né, mano? O diamante é muito genérico, né, velho? Eu usei ele de primeira, só para dar aquela garantida, tá ligado? Tô ligado, mano. Sei lá. Ó, já sei. Eu vou de chama. Eu também, mano. Eu também, velho. Tá bom, eu tô de chama. Vai, vai. Não já? Não já, não já. Então demorou, valendo. Eu acho que não vai dar dano, ataque de fogo. Nossa, dá dano sim. Rapaz, rapaz. Dá dano sim. Você tomou dano? Não, porque fui acusei, né? Ah, eu tomei, velho. Isso aí dá dano? Nossa, dá. Mas quanto de dano? Dá um coração. Nossa, sério? Eu acho que eu não tenho um ataque que você usou, mano. Que não, velho. É o... Eu não tenho. Supernova. Você não tem o Supernova? Quanto você tem? Calma aí. Será que eu tenho? Não, eu não tenho. Eu só tenho o teleporte de fogo, impulsionar. Eu não tenho. Ixi, eu não tenho. Ixi. Caraca. Você não tem... Quanto de Supernova você tem? Eu tenho 38. Eu tenho 16. Ah, se faz isso. Será que é isso? Nossa, então... Eu já tô até vendo. O que você fez? Me afundei aqui, velho. Você tá tomando outro dano? Quanto de vida... Ah, olha o robô aqui arrancando metade da minha vida, mano. Ah, que pena. Não, aí não vale, né? Que pena. Olha o robô arrancou aqui metade da minha vida, mano. Então eu vou fazer questão de arrancar o resto, velho. Mano, eu não vou nem falar nada que eu fiz, tá? Ah, você comeu pra regenerar a vida. Você reequipou o modo? Eu reequipei, mano. Eu achei que não... Pô, você não quer reequipar o seu também, não, mano? Não, eu não. Eu achei justo porque eu cheguei perto do seu e parece que valeu pra mim também. Regenerou uma vida inteira. É, sério? Nossa, que isso? Calma aí. Nossa, combei, hein? Combei, hein? Combei, hein? Combo um pouquinho. Combo um bocadinho. Como que você tá usando isso? Quanto de vida você tá aí? Ah, de novo. É sério? Mano, eu já tô sem vida, velho. Será que XP... É, será que XP conta? Eu já tô sem vida, mano. Nossa, eu já tô sem vida, velho. Vai? Não, mas você deu um dano capuzo ali, tá? Será? Mano, eu acho que XP conta, mano. Eu acho que sim, velho. Fazer certeza, mano. Eu tô tomando muito dano, velho. Faz sentido, faz sentido. Não, isso faz. E eu ganhei uma habilidade muito apelando. É super nova, te arranca. Quanto de dano? Mano, uns quatro hotbar, velho. Mentira. É isso? Não, usa isso aqui em mim, Crazy. Volta aí rapidinho. Tô voltando aí, já tô indo voando. Vou tentar dropar ela? Usa isso aqui, velho. Ó, tá aí com ela? Toma. Nossa, não, comigo arrancou só uma. Uma? Usa aí, usa aí, usa aí. Aí, ó. Toma. Ah, não, arrancou uma e meia. Nossa, me bate no tapa. Ah, ela que regenera a minha vida toda. Ah, então você tava jogando e regenerando vida. Ô, mano, você é pinotra, velho. Eu não sabia, velho. Então, mas tá o quê? Dois a um já valeu? Tipo, acabou? Ah, não. Foi a melhor de três, né? Ganhei dois, você ganhou um. Mas se você quiser ir mais uma só pra testar mais álien. Ah, eu quero testar, mano. Eu quero fazer um chama versus diamante agora. Mas já perdi, pode crer. Você quer ir de Dima? Eu quero. Se eu ganhar, você vai trazer meu gato. Ah, mano, que isso. Se eu ganhar, você vai trazer meu gato. Eu vou fazer assim, ó. Se você ganhar, você constrói minha casa e eu trago o gato. Não, eu já vou gostar de sua casa. Eu já perdi esse meu primeiro desafio. Ah, então pode ir lá. Eu quero meu gato, valeu. Eu quero meu gato. Eu quero só meu gato. Nossa, muito... Isso é o que eu sofri na primeira rodada, mano. Eu tava louco. Isso é o que eu sofri na primeira rodada, velho. Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Volta aí que eu vou te mostrar o que é jogar com o diamante. Seja mais humilde, rapaz. Foi mal, velho. Ih, começou a chover, mano. Aí eu não tomo dano, né? Agora a camida cheia. Ah, e é por isso que eu não tava te acertando, ó. Você fica muito tempo sem tomar dano quando você usa a supernova. Você já percebeu? Se pá, é isso mesmo. Se pá, é isso mesmo. Nossa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ainda vou morrer de novo, sufocado. Se eu me mando ser sincero, você acha justo você pegar meu gato? Não, mas eu vou pegar. É que todo dia, mano, sai um malandro e um otário de casa. Quando os dois se encontram, dá jogo, né? Demorou. Eu não vou falar quem foi o malandro, mas beleza. Eu não vou falar quem foi o malandro, mas beleza.